Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá. 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 Capítulo. Há de minha aliança. Por fim, tem que ser outro modelo. Eu tenho assim, pessoal. Mas eu estou vendo assim. Gente que sofri. Eu vou Esperando estar a próxima. Ou parece quem� da galera. Segundo o dia, você pode ficar com o fim de as pessoas? Você pode ficar com o cuido. Você pode ficar com o cuido na cara? Você pode ficar com o cuido? Você pode ficar com o cuido? é uma coisa de ser uma coisa que é uma coisa que você tem com o mundo ... ... ... ... para nós o o o o o o o a 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 in a a a a a a a Se não tem que ter falso, se não há falso, se não há falso e falso, isso é que precisamos ter falso. Isso não tem que ser o falso. Mas ainda não tem que ter falso como falso. Mas o que não há? Não há mais tempo. Tem que ter tempo. Não há tempo. Quando ele está chegando. Já está chegando. 18. Pessoas, 2,488. 2,488. é o processo de abertura. É o processo de abertura. É o processo de abertura. Isso significa que a gente vai ser sendo pronta para a gente. Mas ainda não vai ter acontecido. Então, não há tempo. Eu também não tenho tempo. Eu também digo que o tempo que o tempo, essa é a tempo. Mas, eu também não tenho tempo. Não há problema com isso. Giro, provavelmente vocês podem dizer que é a ideia, o fato de deixar o fato do isso. Em fato é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Sem pena dizer que você pode decidir o tempo vai fazer? machucado seria possível? Sim, mas facilmente a fazer. A partir daí, quando dizia o tempo... ... ... É o que é o que é? Agora, o que é o que é? Eu... Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso para que o que eu gostaria. Para fazer o que é 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 o que é. Qualquer coisa que essa é o design. O design stage deve ter uns agora. Por isso falei que quando eu digo que quando você estiver... ...o é o prazo. Quando você estiver está no prazo. Então, onde você está? E aí E aí E aí E aí Mas o que eu tive, eu falo. Que quem já diz que você está fazendo o conhecimento com o conhecimento. Ajude, acorda, acorda, etc. Pessoal, ele está chegando pela unha. Ele está chegando ao ponto mas ele tira, mas ele está chegando a periço. Mas aqui tem que ser a gente que está falando. Tem que ser um pouco diferente. Porque o que é isso? Porque o que é um ano passado, o que é isso? Porque o que é isso? Quando o que é um ano passado, se você quiser dizer que não tem o que é isso? Você deve dizer que o que é um sessão de saber. De acordo com o que é o que é isso? clipos 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 diz clipos Porque outras impressas que eles vão entender brasileiro, então vocês pensaram assim, mas de verdadeiro pra cá tipo de eu não sei o que disse que se usou, que é o lugar. Ou seja, é agora que foi este lugar? No entanto, no entanto... É aqui. Assim está aqui. Eu não sei que é mais fácil. É o final desse que você não tem o mais fácil. Quem sabe o que é o que é o que é? chega em um brotinho eu não sei que a gente vê os outros que você acha que não tem esteja o mundo é uma gente que você acha você acha que você acha que é isso bem assim Simpliante, Judo, Arumante, Basta é... Sua... Quem tem que atrasse, fica... Quem tem que ter sorte é o que eles têm quem tem que obrula, é um grande é a palavra. quem tem que obrula, é um grande é a palavra. é um grande é a palavra. é um grande é o que é o que é? Não é isso? A verbalidade de Arraso, onde for o sentido, é o que é? Bem bem, qual é que é? ele não dá-se do novo lá estão lá e aí aí e a gente não está não se preocupa mas que esteja com esse tipo de participação no texto, a gente não está lá no sentido, a gente não está preocupada em parte disso, a gente não está Mão esse é o que é aquilo que ela está na cara. Isso é um dano Que é este tipo de abacção. Porque eu percebi que eu percebi que é um dano Que é algo que eu percebi, mas o que eu percebi Porque eu percebi que está um dano Para mim o que é um dano Quanto é um dano Um dano Mas tem um pouco mais queimado. Sim. Então. O meu cara é um pouco mais queimado. A gente tem um pouco mais queimado. Meio de novo em vez. Deixar em vez em vez de ver o se Juiz. Não tem um pouco mais queimado. Ótimo. Acolism. Mas é um pouco mais queimado. Se não está com um pouco mais queimado. o 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 aqui é o a e e e e é é o e e e é A partir do time noفro, o fogo com muita dor, eu já fazia muito fracasso. Então, eu acho que eu não consegui fazer isso, porque você não conseguiu fazer isso. Eu não consegui fazer isso, quando eles estão fazendo isso, então, eu quero dizer que a gente não conseguiu fazer isso. Quando eu não consegui fazer isso, Lembra o que eu vou te fazer? Vamos tentar ver... Quem sabe que não sou eu? Nem a ver que eu não sou eu, não sou eu, não sou eu Então vamos ver... Você que consegue fazer algo? Quando eles colocam, ele não é o que ele é o que ele é. Ele não só PP, ele é ela. Vocês viram? Você viram para que mới isso... Ele diz que ele écto que permite, Então ele está fazendo isso. É isso mesmo que essa é essa é a resposta. Você tem uma vez que você.. Você acha que eu acho que é isso. Você l 15 minutos... Eu vou olhar para o seu corpo.. Selecante, você acabou de estar aqui no sentido. Nessa janela, o que eu diria, eu acho que... Eu aqui lhe digo, findings ... ... ... ... ... ... terá o tempo. Há a tempo, ou seja, para irragem de novo. Assim, quando ele me envia a dor, se eu me envia a dor. Quando ele me envia a dor, Então, ele é o tempo, ele é o tempo. E a tempo, Então, eu vou fazer o que é que quem sabe como nós não conseguimos. Então, eu vou fazer o que nós não conseguimos. Porque quem tem o que tem o que é? É o que eu vou falar sobre o que é o que é o que é o que é? Quem vai ter um grande rendimento? Se o que você escolheu, você escolheu o grande rendimento. Porque o grande rendimento é um grande rendimento. Quando você fala, você tem que ter um grande rendimento. Você tem que ter um grande rendimento? Você tem que ter um grande rendimento. Se você escolher mais um grande rendimento, dirá o que vai estar amplificado, você vai dar uma rendimento. Você tem um grande rendimento, e depois você também vai, você tem um grande rendimento, você tem um grande rendimento. Eu intento aplicar um between? E você vai parecer um grande rendimento. paraり ação quer dizer com você você sim o o o o o o o o o Mas é o princípio que o brilho continua à partir... O brilho continua à partir. Mas nãohumou o brilho está previsto em breve. Nãohumou o brilho está a partir. Se você não tem que ser o segundo dia, e também tem que ser o segundo dia. Então, eu acho que é o segundo dia, eu acho que... Eu acho que é o segundo dia. Eu falei assim como me disse. Você viu o segundo dia, você viu? Você viu o segundo dia? Você viu o segundo dia? Então, vamos lá, vamos lá. o 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